Então, o Alexandre de Moraes tacou uma multa de R$ 22.900.000 ao PL. Gente, eu quero falar para vocês que essa medida do Alexandre, ela não tem amparo no escopo jurídico, tá ok? Então, é tudo assim, o que nós vimos ali é um jogo político, tá bom? O PL resolveu entrar com essa representação no dia 22, que dia 22 é o número do partido, e a resposta do TSE foi também uma resposta política, além de recusar a inicial do reclamante, tacou uma multa de R$ 22.900.000. Agora, essa resposta dele e essa multa também é assim, tem um simbolismo aí, vocês entraram com a petição no dia 22, tá? Eu vou te dar uma multa de R$ 22.900.000. Agora você pega R$ 22.900, soma 2 mais 2 mais 9, quanto que dá? Faz as contas aí. Então, isso aí é um jogo político em que um comete um erro maior do que o outro. E esse erro, quer dizer, eu falo muito com meus filhos assim, quando alguém te sacanear, ele fez um 8. Agora, se você revidar com muita força, você vai fazer um 800. Ninguém vai perceber o 8 que ele fez, mas vai perceber os 800 que você fez. Então, a reação do Alexandre de Moraes, ele reagiu ao 8 colocando 800. E o que chamou a atenção é a reação do Alexandre de Moraes, porque a atitude dele não tem amparo no escopo jurídico. Mas é uma atitude de desespero. Ele está sendo acuado. Essa iniciativa de discutir o processo eleitoral, porque é um sistema falho. Todas as ações do TSE é para inviabilizar qualquer tipo de questionamento, porque se questionar, vai achar. Então, é o desespero de causa. E o Alexandre de Moraes está ali como um escudo para atravessar a boiada. Qual que é a boiada? A boiada é o amplo aspecto político de partidos que se uniram para defender um projeto, que é um projeto anti-bolsonarismo. Então, nós vamos ver isso aqui. Vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Eu tenho uma entrevista do Guilherme Boulos, que ele deu no Roda Viva, no dia 3 de outubro, um dia depois que ele foi eleito deputado federal. Então, o que ele fala revela muito bem essa crise que está acontecendo hoje nessa comissão de transição, porque isso aí virou uma torre de babel, está certo? Quando você une um monte de antagônicos e fala, o que é isso? Ah, isso aqui é uma frente anti-Bolsonaro. Isso aí é projeto de governo? Isso é partido político? Isso aí é alguma proposta de aliança política? Não. É uma frente anti-Bolsonaro. Cara, isso não dá nada. Isso aí é uma torre de babel. Vamos ver o que ele fala. Aí vocês vão entender o que eu estou te falando. A esquerda perdeu duas eleições presidenciais para o PSDB. Em nenhum momento questionou as urnas, em nenhum momento disse que houve fraude, em nenhum momento pediu recontagem. Quando o PSDB perdeu a quarta eleição presidencial para a esquerda, o candidato do PSDB, no mesmo dia, pediu recontagem de votos e aderiu com dois meses do segundo mandato da Dilma a um pedido de impeachment, um processo de impeachment, indo para as ruas fazer manifestações pelo impeachment. Você vai votar com o governo ou contra? Em questões... É, porque o Alckmin está lá, né? Ele não foi posto lá por acaso. Alguma coisa vai vir dessa agenda. É inevitável. O Alckmin foi posto como expressão de uma frente democrática anti-Bolsonaro. em nenhum momento as ideias liberais do Alckmin foram incorporadas ao programa de governo da chapa Lula-Alckmin. Mas não é necessário... Não houve qualquer promessa nesse sentido. A direita tradicional, que sempre governou São Paulo, o PSDB governa São Paulo há quase 30 anos, nessa eleição, simplesmente desapareceu. A bancada do PSDB na Câmara Federal é menor que a do PSOL. E o Geraldo Alckmin divulgou os nomes dos parlamentares que vão compor o grupo político na equipe de transição do governo. Eles vão acompanhar os projetos que estão em discussão na Câmara e no Senado Federal. Discussão também, no caso, dos senadores das agências, dos embaixadores, enfim, eles têm um papel importante. A discussão da LOA, lei orçamentária, e também a agenda legislativa. Nós estamos aí há 40 dias praticamente da posse. Então, a emergência resolveu o orçamento do próximo ano. Então, a proposta foi a exclusão do teto do Bolsa Família. Depois, a questão da discussão, ela vai ter que ser feita para frente, mas não nesses 30 dias agora. A proposta foi encaminhada, agora é ouvir, 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 sugestões, ponderações e o pronunciamento do Senado e da Câmara. Vocês entenderam? É uma frente democrática anti-bolsonarista. Essa é a aliança, entendeu? Aí, pela presença do Alckmin, eu vou colocar essa imagem de final aqui, vocês vão poder ver. A esquerda perdeu duas questões, ponderações da Câmara. Essa imagem é a padrão. Quando vai falar do governo, quem é que aparece? É o Alckmin. O Alckmin é a cara do governo. E o PT faz apenas aquela figuração ali. Esse menino aí que está do lado, vou chamar de menino, porque hoje, para mim, ele já perdeu a moral. O mercadante, até sabe fazer uma oração. O mercadante, ele só posa e fica calado, fica parecendo um manequim de boutique. Ele não fala nada. Ele só posa para mostrar que a cara do PT está ali. Mas o governo é Alckmin, é PSDB. Do outro lado, você tem a presidente do PT, a Royce, né? E a Grace, que também fica ali de figuração. Outro manequim. E eu chamei a atenção, uma hora eu dei um close nela, porque a gente tem até uma impressão que ela está muito desconfortável ali. Eu vou voltar aqui, vocês prestem atenção. Tem uma cena que se eu fosse uma pessoa que é desse, do sexo feminino, eu ia falar que ela estava engolindo choro. Me prestem atenção. Embaixadores, enfim, eles têm um papel importante. A discussão da LOA, lei orçamentária, e também a agenda legislativa. Nós estamos aí há 40 dias praticamente. Então, eu acho isso, né? Isso aí não dá certo. E vai acabar mal. Já está acabando antes de começar. É uma atitude desesperada de criar uma frente democrática anti-bolsonarista, que no fundo é uma torre de Babel. São dois arco-inimigos que sempre se confrontaram e agora estão unidos. E na hora de sentar para conversar, vira essa torre de Babel. Uma comissão de transição que tem mais de 300, 400, sei lá quantos membros, virou uma bagunça e ninguém consegue resolver nada. E aí, essa atitude do Alexandre de Moraes de fazer essa atitude absurda, coitado, de alguém que está acuado no canto da parede, cercado de cachorro, pitbull, de tudo quanto é lado. Então, eu vou deixar aqui, vou terminar com a fala de um deputado do PL. O que ele fala sobre o TSE? O que é o TSE? Não é para brincar com o TSE. Não, isso é sério. Preste atenção. Enquanto o inimigo comete erros, não interrompa. E essa frase serve tanto para o PT e tanto para o seu apoio político, pelo partido político de oposição mais forte que temos no Brasil. Ontem, o PL apresentou críticas, sim, ao nosso processo eleitoral. O nosso processo eleitoral custa R$ 2,1 bilhões ao ano. São R$ 5,7 milhões por dia que o simples pagador de impostos paga ao TSE. Aonde não há transparência, é claro que eles vão querer censurar uma opinião contrária. Por que a gente não está preocupado aqui para discutir a urna eletrônica que não cobra uma senha do eleitor? Que o mesário, o mesmo mesário há 20 anos, que é o que a gente não pode mais permitir, ele autoriza um determinado eleitor a votar sem ele ratificar que é ele mesmo. Por que várias urnas eletrônicas entre 4 e 5 da tarde apresentam 100, 200 votações num espaço de 10 a 20 segundos? Por que o Supremo Tribunal Federal autorizou a boca de urna ônibus levando pessoas a votar? Isso é cumpra de voto. Tinha lanche nos ônibus. Todo mundo sabe. Não permitiu uma fiscalização. Todo o nosso processo eleitoral ele é falho desde o início. Desde quando o eleitor não... Até para sacar dinheiro em caixa eletrônica a gente precisa ter senha. Até para sacar dinheiro com Bolsa Família ou Auxílio Brasil tem que ter senha. Entenderam? Então, gente, não pode brincar com a coisa pública não. O negócio é sério. E tudo que começa muito mal vai acabar muito mal. Está certo? E vamos torcer. Nós estamos no caminho certo. O Brasil agora está se redescobrindo. O povo foi para a rua. Sabe que o poder emana do povo. Isso vai ser a marca registrada desse ano de 2022. Olha o 22 aí de novo. Gente, compartilha aí. Mas taca força mesmo. Eu estou gostando muito quando as pessoas compartilham. Porque isso está ajudando a divulgar o nosso trabalho aqui. E isso é uma forma de reconhecimento. Que a gente está fazendo alguma coisa boa por vocês. Tá bom? Curte aí. Comente também. Comentar é importante. O comentário ajuda a impulsionar a nossa publicação. Então, participem com a gente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.